Paz e bem Deurico dos Santos Veloso, arcebispo emérito de Juiz de Fora, assinala que o Grito dos Excluídos 2020 chama atenção para o fim da miséria, da repressão e do preconceito. E vem pedir mais emprego digno para cada cidadão, uma moradia digna para todos e mais participação na sociedade. O fim da violência contra a mulher, contra as crianças, contra pais de famílias e a violência da desigualdade social. Deurico quer a celebração do 7 de setembro com nações pela pátria e pelo povo brasileiro. Um pedido, sobretudo, o fim das desigualdades sociais, ampliando o acesso à saúde, o emprego, a educação e ao saneamento básico. Que todos tenham condições de vida dignas e as pessoas possam se respeitar como filhos de Deus. Uma agenda precisa, clara, positiva e necessária para o Brasil. Luiz Antônio Monteiro, especial para a Rede Vida. Paz e bem.